Neste vídeo quero abordar a diferença entre vetores, vetores e escalares. Podem parecer conceitos muito complicados, mas ao longo dos vídeos vamos perceber que na realidade são muito simples. Vou começar por abordar uma pequena definição e depois vamos trabalhar em muitos exemplos. Acho que os exemplos clarificarão tudo. Espero eu que clarifiquem. Um vetor é algo que tem módulo, módulo ou também podemos considerar o tamanho e também tem uma direção e um sentido. Tem direção e sentido. Um escalar só tem módulo ou tamanho. Se isto não estiver a fazer sentido neste momento, espero que comece a fazer daqui a nada quando vos mostrar um exemplo. Imaginemos que temos um... Suponhamos que isto é o chão. Vou usar uma cor mais apropriada para o chão. Vou representá-lo de verde. Imaginemos que tenha um tijolo aqui. Tenho um tijolo no chão. Pego neste tijolo e desloco para este sítio aqui. Desloco o tijolo para aqui. Depois, pego numa fita métrica e constato que desloquei o tijolo 5 metros. 5 metros. A pergunta que vos faço é... A medição que fiz de 5 metros é um vetor ou um escalar? Se disser apenas 5 metros, ficarão a conhecer apenas o tamanho do movimento, o seu módulo. Então, se só soubermos a medida, 5 metros, isto será uma quantidade escalar. Quando nos referimos ao deslocamento de algo ou à variação da posição, mas sem que seja dito o sentido, estamos a falar de distância. Suponho que já conhecem o conceito de distância. Que distância foi percorrida por um objeto? Isto é a distância. Podemos afirmar que este bloco, ou este tijolo, por ter pegado nele e se ter deslocado, andou 5 metros. Mas se eu não tivesse mostrado nesta imagem e vos dissesse que se deslocou 5 metros, saberiam se tinha andado 5 metros para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Não sabiam em que direção nem sentido tinha sido esses 5 metros. Saberiam apenas que se tinha deslocado 5 metros. Se quisermos especificar, podemos dizer que este tijolo se deslocou 5 metros para a esquerda. 5 metros para a esquerda. Agora, especificamos o módulo. Aqui, isto é o módulo, e o sentido, para a esquerda, agora sabemos claramente que se deslocou 5 metros para a... Desculpa, 5 metros para a direita. Deixem-me alterar. 5 metros para a direita. Foi para aí que se deslocou. Começou aqui e deslocou 5 metros para a direita. Mais uma vez, o módulo é 5 metros e o sentido é para a direita. O que acabei de vos descrever aqui foi uma quantidade vetorial. Tudo isto é um vetor. Quando falamos de movimento, da variação de posição, e indicamos a direção e sentido, a versão vetorial da distância, acho que lhe podemos chamar assim, é o deslocamento. Isto aqui é o deslocamento. Deslocamento. Então, o que devemos afirmar é que este tijolo foi deslocado 5 metros para a direita. Ou que se moveu para uma distância de 5 metros. A distância é uma quantidade escalar. Não vos disse o sentido em que se moveu. O deslocamento é uma quantidade vetorial. Eu disse-vos que foi para a direita. Vamos aprofundar isto. Vamos falar sobre a rapidez e a velocidade de qualquer coisa. Suponhamos que estes 5 metros foram percorridos e que a variação de tempo, digamos que a variação de tempo, bom, vou apagar isto porque é provável que não saibam o que isto significa. Digamos que o intervalo de tempo, ou a variação de tempo, que decorreu enquanto movi este bloco de 5 metros foi de 2 segundos. Quando o bloco inicia o movimento, o cronómetro marcava 0. E quando parou o movimento, ou melhor, quando chegou a esta posição, quando saiu daqui, o cronómetro marcava 0. Quando chegou aqui, marcava 2 segundos. Então, a variação de tempo, ou a duração do processo, é de 2 segundos. Tanto quanto sabemos, o tempo só avança no sentido positivo. Por isso, podemos considerar isto uma quantidade escalar. Já que o tempo só tem um sentido, tanto quanto sabemos. Pelo menos na física simples. Então, como podemos saber quão rápido é que isto se deslocou? Quão rápido se deslocou o objeto? Podemos dizer que percorreu 5 metros em 2 segundos. Vou escrever aqui. Percorreu 5 metros em 2 segundos. Ou também podemos dizer que percorreu 5 meios de 1 metro por segundo. Ou ainda, 5 a dividir por 2, quanto dá? É 2,5 metros por segundo. Metros por segundo. Isto é 5 a dividir por 2. Quero deixar isto bem claro. Isto aqui é simplesmente 5 a dividir por 2. A questão que vos coloco é esta. Estes 2,5 metros por segundo dizem-nos a distância percorrida num determinado período de tempo. Trata-se de uma quantidade vetorial ou escalar? Diz-nos quão rápido se desloca a rapidez, mas diz apenas quão rápido se desloca. Ou indica também o sentido. Não vejo nem direção nem sentido aqui. Portanto, é uma quantidade escalar. E a quantidade escalar que nos indica quão rápido um objeto se desloca é a rapidez. Então, podemos afirmar que a rapidez do tijolo é 2,5 metros por segundo. Se fizermos o mesmo cálculo, se dissermos que andou 5 metros, vou usar m para metros, para a direita, em 2 segundos. Em 2 segundos, o que obtemos? Obtemos 2,5, mais uma vez, metros por segundo. Vou abreviar. Metros por segundo para a direita. Para a direita. Isto será uma quantidade vetorial ou escalar? Estou a dizer-vos o valor da rapidez. Isto é o módulo, 2,5 metros por segundo. E também vos digo o sentido, para a direita. Então, esta é uma quantidade vetorial. É uma quantidade vetorial. Quando especificamos a rapidez e a direção, os 2,5 metros é escalar. E o sentido, estamos a falar de velocidade. Trata-se de velocidade. Estamos a falar de velocidade. Resumindo. Se estivermos a pensar em variação de posição, e especificarmos a direção e o sentido dessa variação, trata-se de deslocamento. Se não falarmos de direção nem sentido, se quisermos a versão escalar, trata-se de distância. Se falarmos de quão rápido uma coisa se desloca, e indicarmos a direção e o sentido, trata-se da velocidade. Se não indicarmos nem direção nem sentido, trata-se de rapidez. Espero que esta explicação tenha sido útil. No próximo vídeo, vamos começar a trabalhar com estas noções. Vamos resolver problemas básicos acerca da velocidade a que um objeto se desloca, da distância que pode percorrer, e do tempo que pode demorar a chegar.